Música Roberto Jacomelli, diretor do transporte coletivo Cidade Canção Um investimento em qualidade e acima de tudo também no meio ambiente Isso, na verdade é uma renovação bastante expressiva, né? Estamos renovando em 24 meses 24% da frota E agora com a tecnologia Euro 6 Que polui em até 77% menos de gases na atmosfera Então, além de tudo isso, traz conforto, segurança e confiabilidade Por que a empresa está fazendo essa escolha? Veja bem, a empresa tem obrigações contratuais com o município de Maringá E fielmente cumpre com isso E como eu disse, é uma questão de buscar na tecnologia Essa eficiência, essa segurança, essa confiabilidade Transporte coletivo, a gente sabe, né? É essencial na vida do Maringaense E a TCC tem uma história, né? Com o Maringaense, que se confunde também com a história do Maringaense Uma mensagem para o Maringaense que às vezes resiste um pouco ainda, né? A usar os ônibus É, na verdade você falou bem A história da cidade de Canção se confunde com a história de Maringá O transporte coletivo começou em 1950 na cidade E o grupo atual que gere e a concessionária atual está desde 1975 na cidade Então nós fazemos realmente parte da história da cidade E isso é muito bacana Mário Verri, vice-presidente da Câmara Municipal de Maringá Mário, é um momento importante, a gente sabe, né? Que é importante renovar a frota Nesse caso estamos falando de tecnologia Estamos falando de atenção ao meio ambiente O seu comentário primeiro, né? Sobre essa renovação que é importante É muito importante, nós precisamos Principalmente quando a gente vê que são veículos mais novos que vão poluir menos Claro que nós queremos chegar ao veículo elétrico Que é um futuro e eu acredito que seja próximo Que a nossa população está se desenvolvendo A política de menos poluir o nosso está trabalhando E Maringá sempre saiu à frente disso Então nós damos parabéns à administração Também à empresa que administra o transporte público na nossa cidade Por fazer essa renovação Bom, a gente precisa falar também de algo Que já existe uma discussão sobre a tarifa zero Que poderia ajudar efetivamente Inclusive até mudar bastante o trânsito da cidade A gente sabe que muita gente tem resistência em usar o transporte público E a gente também não está nem tão longe de obter essa tarifa zero Porque isso já é, né? Já existe subsídio que reduziu a tarifa em R$ 3 Como você acredita que o legislativo vai poder ajudar nesse sentido? Na verdade, eu acredito que nós temos que trabalhar com a tarifa menor possível Eu não sei se chega a zero Porque nós temos algumas cidades, já tem isso A gente admira, eu acho legal Claro que eu não conheço todo o funcionamento Mas nós temos que trabalhar algum tipo de política Para que, se não for zero, que seja muito próximo disso São mais 51 ônibus O que vai fazer com que a frota tenha 53% de ônibus No mais moderno possível, que é o Euro 6 O que é o Euro 6? Eles têm acessibilidade, eles têm Wi-Fi, o biodiesel E principalmente emitem 70% menos de poluentes Então, Maringá está atualizando a sua frota Dando mais conforto para as pessoas São ônibus mais silenciosos, entram na confortabilidade Enfim, investimentos da empresa Que tinham que ser feitos, precisam ser feitos Mas principalmente, são mais ecológicos A gente sempre defendeu transporte coletivo com qualidade e preço acessível A tarifa 4,80 e o preço de mercado mais de 7 reais Então a prefeitura colocando os recursos públicos necessários Para garantir um preço acessível Com qualidade, as pessoas se sentem estimuladas a usar Melhorando a mobilidade da cidade O senhor acredita que agora, com essa renovação da frota Vamos atrair ainda mais usuários Nós já estamos num processo de atração Desde que acabou a pandemia Com a redução da tarifa, aumentou muito o número de passageiros Melhorando mais ainda a qualidade dos ônibus Nós temos certeza que mais passageiros se sentirão estimulados a usar o transporte coletivo A gente sabe muito bem, passamos por tempos difíceis De muitos debates, de muitos confrontos entre a prefeitura e até mesmo a empresa Mas as dificuldades foram superadas E hoje a gente vê aí esses investimentos que são importantes Para atrair as pessoas novamente E para desafogar um pouco o tráfego da nossa cidade Que é pesado Uma outra discussão que já se faz Em todo o Brasil E que Maringá também já está pensando É, além do subsídio que o município já dá É de num futuro se imaginar uma tarifa zero Ou pelo menos muito menor ainda Como o senhor vê isso? Eu defendo a tarifa mais baixa possível Se a gente conseguir com o subsídio do Estado Com o subsídio do Governo Federal Somado ao do município Nós conseguimos, quem sabe, pensar numa tarifa próxima de zero Em breve tempo Agora isso depende de ter subsídio do Governo do Estado E subsídio do Governo Federal Que o do município já garante em torno de R$ 3,00 a menos Para as pessoas pagarem Então se as outras duas esferas contribuírem Nós também temos condição Agora não acontecerá isso de forma isolada em Maringá Os subsídios do Estado e Federal Isso será uma política para o Brasil todo E até para o Estado todo E eu defendo isso e trabalho para que a gente chegue nesse momento Que esse é o ideal Que já existe em cidades grandes do mundo inteiro